Olá, Paz e Verencial, Roberto Boni, o gnóstico. Este canal tem o objetivo de despertar a consciência do ser humano para o filho de Deus perfeito, rico e próspero que ele já é. Para isso, necessitamos ter ciência das leis mentais que regem a nossa vida e o nosso destino. Vamos aqui agora sintetizar como se formam e como agem essas leis. Para comandar o destino e fazer uma reflexão, nossa vida é regida pelos pensamentos que nós mesmos concebemos e pelas ideias que, vindas do mundo exterior, são gravadas em nossa mente sob a forma de sugestionamento. Sons, visões, odores, olfatos, e isso acontece desde a gestação que passamos na barriga de nossa mãe. E não importa que o nosso pensamento ou sugestionamento vindo de fora seja consciente ou inconsciente. Na infância, somos influenciados pelos pensamentos do meio familiar. É verdade que, na essência também dessa fase, o mundo em que vivemos é produto de nossas vibrações mentais. Entretanto, nossos pensamentos sofrem a influência das ideias e do modo de viver da família, que absorvemos inconscientemente. Depois dessa fase, passamos a ter uma vida mental independente e começamos a ter pensamentos próprios. Como consequência natural, nosso mundo começa a se transformar pelo poder de nossos próprios pensamentos. Em suma, começamos a exercer conscientemente domínio sobre a nossa vida. À medida que o nosso intelecto se desenvolve, mais independente se tornam os nossos pensamentos. Consequentemente, passamos a ter uma vida pessoal distinta da dos outros. No processo de desenvolvimento, há pessoas que, mesmo depois de atingir a idade adulta, ainda são influenciadas por sugestionamentos provenientes do meio ambiente e os assimilam integrando-os ao seu conteúdo mental. Outras, no entanto, tornam-se totalmente independentes, norteando a sua vida pelos próprios pensamentos. E isso pode ocorrer de modo consciente ou inconscientemente. Mas, de qualquer modo, o ser humano manifesta suas ideias, seus pensamentos, em seu modo de viver. Para que possamos ter o domínio, o comando da nossa vida, a partir dos nossos pensamentos e sentimentos, é necessário entrar numa sintonia, uma reprogramação mental. E para isso, vamos usar esses áudios que vão diretamente ao subconsciente. A afirmação de que sou feliz, sou rico, sou próspero, vai ao nosso subconsciente. E as afirmações em forma de pergunta que está na mensagem subliminar desse áudio, vai além. Fazendo com que o subconsciente haja, de forma a manifestar imediatamente, a força, a coragem, a fé, a sabedoria, a provisão e a prosperidade que você deseja. Basta ouvir a noite de preferência. E assim, você vai começar a comandar o seu destino com essa lei mental. A partir deste momento, comandarei conscientemente a minha própria vida. Manterei em minha mente apenas pensamentos que desejo manter. Qualquer de um problema com que me depare, manterei controle sobre minha própria mente e dominarei a situação. Tornarei cada vez melhor o meu conteúdo mental, acreditando que o espírito do universo que rege a criação proporcionará maior felicidade a este mundo. Reflito sobre a verdade a fim de ser orientado para alcançar a sabedoria suprema. Eu me concentro na fé, a fim de conseguir a paz divina, superior a qualquer expressão de inteligência humana. Minha alma está repleta de espírito do amor. Estou em harmonia com o sagrado espírito do universo. Com o coração aberto, acolho os sentimentos do ser supremo. Conscientemente mantenho contato com a mente do universo, que é amor supremo e sabedoria suprema. Aconchego-me a Deus e aguardo o momento em que Ele me sufrirá de novas forças. Minha mente está concentrada em Deus. Por isso, sou afado e sereno com os outros e também comigo mesmo. Nenhuma desgraça recairá sobre mim. Estou rodeado pelos anjos do amor. Como estou consciente de que sou filho de Deus, prossigo o caminho desta vida sustentado pela força do ser infinito. Nasci como um filho de Deus, e por isso, jamais me provarei como se fosse um escravo. Obedeço à lei e ela me protege. Age em conformidade com a lei e ela me acompanha sempre. Com a mente livre de apego e refleto de que sagrado júbilo, entrego meu coração até a convicção. Neste exato momento, Sinto a mão de Deus estendendo-se sobre mim. Estou pleno de alegria. Sinto-me forte. Sinto a presença da vida e do amor. Porque sinto que minha própria força divina, em todos os desejos, já fui ouvidos e atendidos. Deus satisfaz e proveve todas as minhas necessidades, e sempre deixando de sempre um excedente e tranquilo. E multiplicando o orque em minha vida. Estou grato. Estou muito grato. Deus, com muito grato, tanto amor pelas bênçãos, e por todas as pessoas, seres rios, agora. Eu sou vida. Deus é vida. Tudo é manifestação da vida. A partir deste instante, avançarei com fé e autoconfiança inabalável. Em todos os fatos que vivencio, sinto a presença de Deus orientando-me. Como estou sob a proteção de Deus, nada de mal me acontece. Como estou singido pelos braços confortadores de Deus, nenhuma tristeza se abate sobre mim. Estou envolto pelo amor puríssimo de Deus, pela perfeita harmonia de Deus. Nunca temo estar fora do alcance da proteção divina. Encontre-me no seio do próprio bem. O amor de Deus existe no mundo ao meu redor, e também dentro de mim. Está presente no meu interior, preenchendo todo o meu ser, e jamais me abandona. Mesmo que seja escuro o caminho à minha frente, nada temo, porque Deus é minha luz. Mesmo que seja agitado o mar em que navego, não tenho receio, porque o Deus é minha bússola. Mesmo quando estou só, não sinto solidão, porque Deus está comigo. O Senhor é minha luz, minha salvação. A partir deste instante, avançarei com fé e autoconfiança, inabalados. amizade, amizade, com total facilidade, alegria e glória, infinita. Portanto, tenho saúde perfeita. O amor que tenho dentro de mim, é infinito. Portanto, sou plenamente feliz. A sabedoria que existe na minha mente, é infinita. Portanto, minha mente é pacífica e harmoniosa. Sinto-me remédia de paz, segurança e vigor. Vivo em volta pela vida infinita de Deus, pelo amor infinito de Deus, e pela sabedoria infinita de Deus. Agradeço a Deus por viver e ficar sabedoria infinita, amor infinito, e vida infinita. Tudo que desejo, é minha vida com total facilidade, alegria e glória, de fontes inesperadas, imediatamente, gratidão. Por que agora, eu tenho tanta fé em mim mesmo? Por que? Por que? Por que tenho tanta fé em mim mesmo? e minhas ideias agora? Por que? Por que sinto que em sua própria força divina, em uma ilustração? Por que? Por que sinto que em sua própria força divina, em uma ilustração? Por que? Por que? Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre em sentimento tranquilizador, com total facilidade, com total facilidade, alegria e glória em minha vida. Eu sou vida. Eu sou vida. Deus é vida. Tudo é manifestação da vida. A partir desse instante, avançarei com fé e autoconfiança inabalável. Em todos os fatos que vivencio, sinto a presença de Deus orientando-me. Como estou sob a proteção de Deus, nada de mal me acontece. Como estou singido pelos braços confortadores de Deus, nenhuma tristeza se abate sobre mim. Estou envolto pelo amor puríssimo de Deus, pela perfeita harmonia de Deus. Nunca temo estar fora do alcance da proteção divina. Encontre-me no seio do próprio bem. O amor de Deus existe no mundo ao meu redor e também dentro de mim. está presente no meu interior, preenchendo todo o meu ser e jamais me abandona. Mesmo que seja escuro o caminho à minha frente, nada temo porque Deus é minha luz. Mesmo que seja agitado o mar em que navego, não tenho receio porque o Deus é minha bússola. Mesmo quando estou só, não sinto solidão porque Deus está comigo. O Senhor é minha luz, minha salvação. A partir deste instante, avançarei com fé e autoconfiança inabaláveis. A vida que tenho dentro de mim é infinita. A vida que tenho dentro de mim é infinita. O amor que tenho dentro de mim é infinito. Portanto, sou plenamente feliz. A sabedoria que existe na minha mente é infinita. Portanto, minha mente é pacífica e harmoniosa. sinto-me e refleto de paz, segurança e vigor. Vivo em volta pela vida infinita de Deus. Pelo amor infinito de Deus e pela sabedoria infinita de Deus. Deus, agradeço a Deus que vive e ficar da sabedoria infinita, amor infinito e vida infinita. Tudo que desejo e amor infinita, com total facilidade, alegria e glória, de fontes inesperadas, imediatamente gratidão. Por que eu moro com tanta fé em mim mesmo? Por que? Por que tenho dentro de mim tanta fé e convicção em minhas ideias agora? Por que? Por que sinto que sua própria força divina é manifestação? Por que? Por que sinto que tudo está resolvido? Tudo já está em paz. Por que? Como sinto tanto amor por mim mesmo e por todas as pessoas e seres vivos agora? Por que? Deus satisfaz e roube todas as minhas necessidades, deixando-me sempre em frente e tranquilizador. com total facilidade, alegria e glória em minha vida. Eu sou vida. Deus é vida. Tudo é manifestação da vida. A partir desse instante, avançarei com fé e autoconfiança inabalável. em todos os fatos que vivencio, sinto a presença de Deus orientando-me. Como estou sob a proteção de Deus, nada de mal me acontece. Como estou cingido pelos braços confortadores de Deus, nenhuma tristeza se abate sobre mim. Estou envolto pelo amor puríssimo de Deus, pela perfeita harmonia de Deus. Nunca temo estar fora do alcance da proteção divina. Encontre-me no seio do próprio bem. O amor de Deus existe no mundo ao meu redor e também dentro de mim. Está presente no meu interior, preenchendo todo o meu ser e jamais me abandona. Mesmo que seja escuro o caminho à minha frente, nada temo, porque Deus é minha luz. Mesmo que seja agitado o mar em que navego, não tenho receio, porque o Deus é minha bússola. Mesmo quando estou só, não sinto solidão, porque Deus está comigo. O Senhor é minha luz, minha salvação. A partir deste instante, avançarei com fé e autoconfiança inabaláveis. A vida que usei-nos é infinita. Portanto, tenho saúde perfeita. O amor que tenho dentro de mim é infinito. Portanto, sou plenamente feliz. A sabedoria que existe na minha mente infinita. Portanto, minha mente é pacífica. Sinto-me remédio de paz, segurança e vivo em volta. Vivo envolto pela vida e vida em vida de Deus. Pelo amor infinito de Deus e pela sabedoria infinita de Deus. Agradeço a Deus por viver e ficar da sabedoria infinita. Amor infinito e vida infinita. Por que desejo e vida em mim é total solidariedade, alegria e glória de fontes inesperadas, imediatamente, gratidão. Por que tenho tanta fé e convicção em minhas ideias agora? Por que sinto-me em sua própria força divina em manifestação? Por que sinto-me em que tudo está resolvido, tudo já está em paz? Por que sinto-me em tanto amor por mim mesmo e por todas as pessoas e seres vivos agora? Por que que Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando-me sempre em sentimento e tranquilizador com total facilidade, alegria e glória em minha vida? Eu sou vida, Deus é vida, tudo é manifestação da vida. A partir deste instante avançarei com fé e autoconfiança inabalável. Em todos os fatos que vivencio, sinto a presença de Deus orientando-me. Como estou sob a proteção de Deus, nada de mal me acontece. Como estou cingido pelos braços confortadores de Deus, nenhuma tristeza se abate sobre mim. Estou envolto pelo amor puríssimo de Deus, pela perfeita harmonia de Deus. Nunca temo estar fora do alcance da proteção divina. Encontre-me no seio do próprio bem. O amor de Deus existe no mundo ao meu redor e também dentro de mim. Está presente no meu interior, preenchendo todo o meu ser e jamais me abandona. Mesmo que seja escuro caminho à minha frente, nada temo que ser a própria força divina em manipulação. Mesmo que seja agitado o mar em que navego, não tenho receio, porque o Deus é minha bússola. Mesmo quando estou só, não sinto solidão, porque Deus está comigo. O Senhor é minha luz, minha salvação. A partir deste instante, avançarei com fé e autoconfiança, inabalá-las. A vida que nos envolveu é infinita, portanto tenho saúde perfeita. Como sinto tanto amor, tenho medo de amor. E por todas as pessoas, seres e os sofreram-nos de feliz, porque a sabedoria existe na minha mente de infinita. Portanto, minha mente é pacífica e harmoniosa. Sinto-me remirredo de paz, seguranças e reconhecimento. Vivo envolto pela vida infinita de Deus, pelo amor infinito de Deus e pela sabedoria infinita de Deus. Agradeço a Deus por viver e ficar da sabedoria infinita, amor infinito e vida infinita. Tudo o que desejo e jovem é com total facilidade, alegria e glória de fontes inesperadas imediatamente. Gratidão. Por que eu sinto tanta fé e convicção em minhas ideias agora? Por que? Por que sinto que sua própria força divina em manifestação? Por que? Por que sinto que tudo está resolvido? Tudo já está em paz. Por que? Como sinto tanto amor, me envia a resolver e todas as minhas necessidades, e os sofreram-nos de feliz, e os sofreram-nos de feliz, porque a sabedoria de Deus, Deus satisfaz o salmão de todas as minhas necessidades, e os sofreram-nos de feliz, e os sofreram-nos de feliz, e os sofreram-nos de feliz, e os sofreram-nos de feliz. A sabedoria que existe na minha mente é infinita, portanto minha mente é pacífica e harmoniosa, sinto-me repleto de paz, segurança e recuo vivo, vivo e envolto pela vida infinita de Deus, pelo amor infinito de Deus e pela sabedoria infinita de Deus. Agradeço a Deus por viver e ficar com sabedoria infinita, amor infinito e vida infinita, tudo o que desejo em total facilidade, alegria e glória, de fontes inesperadas, imediatamente. Gratidão. Por que agora tenho tanta fé em mim mesmo? Por que? Por que tenho tanta fé e convicção em minhas ideias agora? Por que? Por que sinto que sua própria força divina em manifestação? Por que? Por que? Por que sinto que tudo está resolvido? Tudo já está em paz. Por que? Por que? Como sinto tanto amor por mim mesmo e por todas as pessoas e seres vivos agora? Por que? Por que? Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre em sentimento tranquilizador com total facilidade, alegria e glória em minha vida. Por que? Por que? Por que tenho tanta fé e convicção em minhas ideias agora? Por que? Por que? Por que sinto que sua própria força divina em manifestação? Por que? Por que? Como sinto tanto amor por mim mesmo e por todas as pessoas e seres vivos agora? Por que? Por que? Por que sim, tudo está resolvido? Tudo já está em paz. Por que? Aqui, aqui, aqui. Com total facilidade, alegria e glória em minha vida. Deus satisfaz o prover em todas as minhas necessidades, deixando-os sempre em sedência e tranquilizador. Com total facilidade, alegria e glória em minha vida. Por que sim, tudo está resolvido, tudo já está em paz. Por que? Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto